Mãe, quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem quer dizer que você é tão bonita